Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Guerra. Hoje a gente vai dar uma evoluída como vampiro, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Vamos lá, a gente tá na nossa floresta, né cara, agora é a floresta do vampiro, agora é a nossa floresta, mano. Olha onde que tem um ninja abelha aqui, eu nem tinha visto, do lado da casa aqui, ó. Os caras já foram dormir já, mano, os caras já foram dormir. Eu vou fazer uma graça com esses caras, gente, que é o seguinte, a gente tem aqui o túmulo, certo? Eu vou pegar umas lãs ali e vou fazer uma graça com esses caras, mano. Os caras querem ficar de dia, vou fazer uma graça com esses caras, mano. E aí, barão? E aí, barão de Mauá? Você é muito errosado, você sabia? Ô, o que foi, mano? Ô, mano, o que foi? Eu sou dos seus, eu sou dos seus. Ô, meu Deus do céu. Caraca, maluco. Bate-me não, eu sou parça, mano. Eita, o bicho ficou invisível, mano. Bicho corre, corre, maluco, o bicho ficou invisível. Ô, barão de Mauá, sai! Eu vou fazer um negócio pra trollar essa galera. Ó os meus manos aí, ó. O barãozão lá tá bravo comigo, velho. Passa um pano lá pra mim. Estamos saindo no sol aqui. Por enquanto, a gente não toma dano, gente. Beleza, pessoal. Tá tudo muito certo, tá tudo muito bom, mas a gente precisa evoluir. Nosso vampirismo aqui não vai não, tá ligado? Não vai não. Ó, se a gente clicar aqui, a gente tem uma árvore de habilidades, tá vendo? E a gente precisa de pontos pra conseguir evoluir, ó. Tem muita coisa, certo? Tem muita coisa maneiro. O objetivo nosso é chegar aqui, ó. Ficar invisível, mano. Nossa! Mas a gente vai trollar muito o nego nesse servidor, velho. E aí, só que pra até chegar nesse nível, a gente tem que fazer muita coisa, galera. A primeira coisa que a gente tem que fazer pra andar no sol é um guarda-chuva, galera. A gente precisa fazer um guarda-chuvinha. Ah, é barra de ferro que a gente faz essa Iron Umbrella Rod. Tem a Umbrella Rod. Agora sim, a gente vai conseguir fazer o guarda-chuvinha. Vou fazer um guarda-chuvinha amarelo, galera. Olha que maravilha, ó. Galera, a gente vai usar esse guarda-chuvinha pra andar no sol, tá ligado? Então vamos deixar ele aqui no cantinho. Quando a gente for pro sol, a gente taca ele, né, mano? Mas a gente vai fazer outras coisas também. A gente precisa fazer esse cara aqui, ó. Caixão, galera. Sim, mano. Um caixão, velho. Esse caixão é o seguinte. A gente joga ele no chão, certo? E aí, quando a gente dorme nele, fica de noite. Good morning! Good morning! Ficou de noite! A gente vai trollar muito os outros aqui, mano. E aqui, ó, o principal que a gente vai precisar é fazer esse altar de inspiração. A gente vai fazer esse altar de inspiração. Esse aqui que a gente precisa pra evoluir, galera. Aqui está ele. A gente coloca sangue nele. Coloca um sangue, certo? E a gente tem que encher esse cara aqui e clicar nele pra gente evoluir. Vamos puxar um pouquinho aqui. Pronto. Colocar mais um pouquinho. Caraca, é muito sangue, velho. Ah, não. Por que eu fiz isso? Nossa, já deu. Eita, já deu, já deu, já. Já foi pro level 2. Eu cliquei sem querer. Mas aí. Olha aí. Já ganhou um regen. Level 2. Certo. Tá tranquilo. Olha lá. Precisa de mais. Mais sangue. Eu acho que vai até o level 4 nesse altar, galera. Depois a gente precisa fazer outro altar. Caraca, eu cliquei sem querer, mas deu certo. Bom, vamos continuar enchendo aqui os frascos e GG, mano. Mas enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Vamos já colocar uma habilidade. A primeira habilidade que tem é o Night Vision, galera. Olha que maravilha. É a tecla N que desliga o Night Vision, galera. Ha! Olha aí, galera. Level 3. Vou pôr mais uma habilidade, ó. Regeneração temporariamente e regeneração mais rápido. Nossa senhora. Agora sim, a gente vai virar morcego. Uhul. Ah, aqui, ó, galera. Olha isso aí. A gente pode colocar algumas skins diferentes, que aí disfarça a gente, ó. Certo? Vamos fazer assim. Que aí ninguém vai perceber que a gente é vampiro, né? Ele vai olhar a roupa e vai falar, ué, é só um cara que gosta de andar de tudo de preto. Aham. E vamos ver como que é. Virar morcego. Olha isso, galera. Mas também se pegarem eu já era, né, galera? Se pegarem eu já era. Olha isso. Vampirinho, vampirinho. Ah, que da hora, véi. Vampirinho, vampirinho. Vamos lá no centro, galera. Vamos ver o que a gente acha, mano. Olha, ele voou parado, mano. Nossa, que irado, cara. Nossa, tem alguém ali, mano? Ah, não, é? Olha isso aqui, gente. Olha aí. Não. Olha aqui. Olha lá. Olha o bicho de ponta cabeça, cara. Vai me pegar? Vai me pegar. Sai daqui, mano. Vamos lá, galera. Vamos bisbilhotar a vida dos outros, cara. Vamos bisbilhotar a vida dos outros, mano. Nossa, quem que tá fazendo trovejada aí, mano? Vamos ver esse pau. Eu creio que a galera tá tudo lá pro lado do spawn. Vamos ficar por lá. E lá não tem dragão. Então tá tranquilo. Vamos ver se a gente vê alguém por lá. Correr normal no mine? Não, correr no mine... Eu não sei, eu não sei, cara. Agora você pegou eu. Eu não sei. É a primeira vez que eu viro morcego. Onde o em mining tá, cara? Nossa. Oi. Galera, a gente desfez o encantamento porque tá de dia, galera. Nossa, de dia a gente não consegue voar com um morcego, cara. Puts, aí é ruim. Vou já virar de noite. Vou virar, vou virar, vou virar o vampirinho. Olha, não ficou de noite, não. Mas por que não ficou de noite? Por que não ficou de noite e não dormi? Puta vida. Não pode enfrentar os caras... Ah, mano. Nossa. Se eu soubesse disso... Puta, não tem como enfrentar eles, galera. Virar zumbi de dia. Não tem como virar zumbi de dia, cara. Que zoado. Quero só chegar no spawn. Ah, mano. Que zoado. Tinha que jogar no clarinho aqui, ó. No... Na sombra. Ah, mano. Um pedacinho de nada. Ah, mano. Eu vou ter que ficar no escuro, velho. Pra poder investigar os caras, mano. Bom, galera. Tô de volta aqui na base. Recuperei meus itens. Fui lá no spawn e não consegui achar ninguém. E descobri uma coisa muito triste, galera. A gente não pode voar de dia, galera. Não é questão do dano do sol. Simplesmente não pode voar de dia. Independente se toma ou não dano. Isso me decepcionou muito como vampiro. E eu tô pensando seriamente em desfazer a magia. Porque o meu principal objetivo era voar pra ficar atazanando a vida dos outros jogadores, galera. E se não puder voar, não faz sentido eu ficar andando de vampiro. Porque não tem muita vantagem, não. Tá ligado? Pelo menos não agora. Além disso, pra eu upar, eu preciso achar livros. E como é que eu vou procurar esses livros se eu não posso nem voar de dia e nem andar debaixo do sol? Aí complica, né? Interrompemos nossa programação para um comunicado importante. Fala aí, Manu House. Que aí? Ô, véi. Queria te fazer uma proposta, mano. Dupla, né? No caso. Proposta dupla? Eita, pega. Aí, tipo, é muito ruim sozinho alcançar os caras, tá ligado? Aí eu tava falando com o Bruninho da gente chamar mais alguém pro nosso time. E aí, tipo, o pessoal ficou entre você e o Weymine, véi. Eu queria saber se tu topa. E se você topasse, véi, eu queria tentar organizar de, tipo, fazer uma batalha. O X1, você e o Weymine e o ganhador entrar pra equipe, véi. E o perdedor? Ah, o perdedor segue sua vida, hein? Que bosta. Tá bom, aí eu topo. Então, o PVP vai rolar no dia 3, às 6. Aqui na live eu vou streamar, mostrando esse PVP que vai rolar. O ganhador entra pra equipe e eles têm até lá pra se preparar. E voos preparos, hein? Então, galera, marcado o encontro Nerd House contra a Weymine X1. Fui desafiado e a gente precisa se preparar pra essa batalha, que vai acontecer daqui a dois dias. Então, mudanças de plano geral. A gente ia devagarzinho, agora a gente vai ter que correr. Correr, vou ter que hibernar. Hibernar, não. Vou ter que hibernar no seu serv... Hibernar? Vou ter que viciar nesse servidor até chegar o dia da grande batalha, galera. Porque mesmo que eu não consiga entrar pro bando do Fora É Vinho, eu quero fazer frente ao Weymine, né? Que é um adversário de respeito, né? Mas definitivamente a gente não vai poder ser vampiro. Porque vampiro não pode nem sair de dia. Meu Deus! Então a gente vai ter que desvirar, galera. Infelizmente a gente vai ter que desvirar. Mas depois da treta com o Weymine, eu volto a virar e volto a continuar do level 4 aqui. Tranquilo. Certo? Pra desvirar, cara. A gente vai ter que desvirar, cara. A gente passou nem um episódio de vampiro, velho. Pra desvirar, galera, a gente precisa fazer essa mesa aqui, ó. Temos um livro aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer esse negócio aqui pra desencantar, velho. Yes! Holy shit! Ufa! Ainda bem que é aqui, cara. Galera, vamos deixar a cabeça aqui do Barão de Mauá aqui, certo? Só como lembrança da nossa época de vampiro. Vampiro brasileiro, mano. A gente teve que desfazer. Porque a gente vai ter que enfrentar o Weymine. E a gente tem que jogar, tem que batalhar no sol. É isso aí, galera. O negócio ficou sério. E a gente precisa reformar a nossa base. E conseguir os minérios pra fazer nossa arma e armadura. Porque a gente foi desafiado. Partiu agora um time-lapse de evolução. Mão sinistra em pouquíssimos minutos. Bora lá! Mil Mil Milhão de Anos Depois Agora sim! Agora sim, molecote. Ninguém entra e ninguém sai, velho. Por que eu tô fazendo isso, galera? Pra se prevenir do Weymine. Porque o Weymine é malandro. O Weymine é malandro. Eu tô ligado, Weymine. O Weymine você é malandro pra caramba. Eu não sou besta, não. Ele pode vir aqui e querer me sabotar, galera. Porque ele tá ali... Se ele souber da minha... Da minha... Da meu conhecimento de mod. E ele pensar por um minuto que talvez ele não ganhe. Ele vai querer se sabotar. Porque a nossa sala fortificada lá, ele não entra não. Nossa sala tá lacrada. Lacrou! Lacrou! Fala sensata! Vixe Maria! Pronto, galera. Agora aqui tá tudo protegido, certo? Nossa base tá completamente camuflada. Então é o seguinte. Vamos agora atrás das coisas que a gente precisa, cara. Armadura, armas... Talvez até um mob, levar um mob pra ajudar. Não sei. Vamos ver, certo? Agora a gente tem absolutamente 24 horas pra se preparar pro combate contra o Weymine. Beleza? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu! Torçam por mim, hein?